Lula abriu o coração e soltou a voz em Petrolina, ao lado de Armando Monteiro, governador 14, e João Paulo, senador 130. Os pernambucanos, mais uma vez, revelaram o grande carinho que tem pelo presidente que tanto ajudou o Pernambuco a crescer e quer que o nosso estado continue crescendo cada vez mais. Todos vocês sabem da minha relação pessoal e política com o companheiro saudoso, governador Eduardo Campos. Ela vem desde quando eu fui candidato a primeira vez em 89, com meu querido amigo e saudoso, Miguel Arraes, que me apoiou, que acreditou e que esteve comigo sempre nas horas difíceis. Todo mundo sabe que eu respeito a diversidade política. Eu gostaria que nós nunca estivéssemos nos separados. Eu gostaria. Mas não foi possível e na política é assim. É por isso que eu vim aqui, para dizer para vocês, que o fato de Eduardo Campos ter morrido não muda um milímetro a minha relação de respeito com ele e com a família dele. Mas eu não estou aqui para discutir uma relação que eu quero manter até o resto da minha vida. Uma relação de respeito, de admiração. Eu vim aqui porque o que está em jogo agora é o futuro estado de Pernambuco. E eu conheço esse caboclo. Alguém pode dizer, mas é Lula, como é que você está apoiando um cidadão que foi presidente da Confederação dos Empresários? É exatamente por isso que eu estou apoiando ele. É porque quando ele foi presidente da Confederação Nacional das Indústrias, e eu era presidente da República, e eu precisava diminuir a rejeição ao comportamento do governo, a visão negativa que é o rústio do governo. Foi esse companheiro que dezenas e dezenas de vezes marcou reunião comigo com os empresários para dizer para os empresários nós temos que ajudar o presidente Lula porque ele é um homem de bem e vai fazer as coisas para esse país. E eu aprendi, meu cara, a ter gratidão. Aprendi a ter gratidão. E por isso eu estou aqui, orgulhosamente, olhando na cara de cada mulher e de cada homem para pedir para vocês, vocês que confiaram em mim um dia, vocês que acreditaram em mim um dia, vocês que votaram em mim para presidente, me reelegeram para presidente, me elegeram a presidenta Dilma. Agora, além da presidenta Dilma, nós temos que eleger o nosso companheiro Armando Monteiro para o governador do Estado. Presidente, é muito difícil apontar uma obra em Pernambuco que não tenha a sua marca, que não tenha por trás uma decisão do seu governo, o seu carinho, o quanto o senhor valorizou sempre as suas raízes de um homem que conheceu verdadeiramente o drama do Nordeste. E agora, presidente, graças ao seu apoio, Pernambuco avançou nos últimos anos. Mas agora os pernambucanos têm que olhar para o futuro, porque eles se tornaram mais exigentes em relação ao futuro. Temos ainda muito o que fazer juntos sob a inspiração, com a referência que o presidente Lula sempre nos deu para que Pernambuco avance, para que Pernambuco não interrompa também a sua marcha, para que Pernambuco produza um desenvolvimento mais justo e mais equilibrado. É o Recife, é a mata, é o agreste, é o sertão, todos juntos, lado a lado, cantando essa mesma canção. Pernambuco inteiro, há tanta coisa para a gente mudar. Junto com a mão de um banqueiro, a gente vai mais longe, a gente chega lá, a gente chega lá. Pernambuco inteiro, o que tá certo vai continuar. Junto com a mão de um monteiro, a gente vai mais longe, a gente chega lá.